Você já viu o bairro tentar independência de uma cidade? Então, alguns moradores da Barra da Tijuca, em 1988, queriam se separar do Rio de Janeiro e criar uma nova cidade, evidentemente. Teve votação e tudo, esse debate movimentou parafraseando o Timaya do Lenga ao Pontal passando pela Zona Norte, evidentemente. As discussões eram acaloradas de um lado, quem defendia que a Barra precisava se emancipar, tinha direito a isso. O publicitário Roberto Medina, por exemplo, criador do Rock in Rio, era o cabeça desse grupo. Do outro lado, quem achava isso uma maluquice, uma birutice, que a Barra era carioca e ponto final. O Ziraldo chegou a fazer campanha para essa ideia, você está vendo alguns traços dele, né? Para resolver a parada foi feito um plebiscito em 3 de julho de 88, com apoio da Assembleia Legislativa e da Justiça Eleitoral, coisa séria. Todos os habitantes da Barra e das adjacências foram chamados a votar. A campanha rolou forte, era a gente brigando pelo sim, era a gente brigando pelo não, nós queremos a independência. Resultado da ONU, que é o que vale. Quase 6 mil pessoas votaram pela independência e só 354 pela continuidade. Por que não foi à frente? Porque não teve quórum, precisava de no mínimo 23.978 votos para que a votação fosse validada. Na época, a desculpa mais ouvida foi que a moçada preferiu ir para a praia do que participar dessa eleição. A Barra continua do Rio, apesar que os separatistas tentariam a independência mais uma vez em 2000. Outro tiro na água. Eu estou aqui em um shopping clássico da Barra da Tijuca, esse bairro que é considerado por muitos a Miami brasileira. Guai, seu app de vídeos curtos.